Obrigado, eu estou ficando surdo. O comportamento do presidente da Câmara gerou estranhamento de outros vereadores. Eu tenho coragem de falar, presidente, o senhor não está na condição de fazer a reunião hoje, essa reunião está uma vergonha, o senhor não está sabendo nada do que você está falando, você está visivelmente embriagado, eu quero que conchinhata, porque eu tenho que fazer fora, se o senhor ficar convocando esse monte de reunião para ter essa palhaçada aqui, eu vou começar a faltar, porque não tem cabimento, eu largar meu serviço, vir em uma reunião e presenciar do jeito que o senhor está fazendo a reunião. O vereador se revoltou com a situação. Pelo amor de Deus, que reunião é essa? Eu vou até embora, tá bom? É isso que eu gostaria de falar. Claudio, gostaria de contar sem ata, daqui eu vou fazer um boletim de...